Vamos! Olha ali mãe, pegando peixe aqui Olha a Mila, pegando peixe Olha ali Mila, pegando peixe Olha lá, peixe pegando peixe ali Olha a mama ali, a mama Ei não! Agora vamos, agora passear Partiu, Cássimas! Vai lá, Tchau! E esse lado é esse? Esse lado vai Brunobur, da na costa Olá, olá, olá Chegamos em Cássimas Olá, esse lado! Olha esse lado! Fala galera! O pôr do sol agora aí acabou de acontecer Estou indo dormir Agora é 9h40 aqui na Finlândia Ainda tá claro Com essa visão aí magnífica, tá ventando um pouco E hoje pela primeira vez na minha vida 35 anos aí Minha mãe também mais de 60 Vamos dormir hoje dentro da lancha Aqui é um estacionamento aqui de barco, tá vendo? Estamos nessa lancha aqui Estamos nessa lancha aqui E hoje vamos passar nossa noite aqui, ó Vamos ver o nosso dia esse aí Nosso dia maravilhoso Lá no spa E agora vamos aqui, ó Dormiu, minha mãe, o Milan, o Steffi E o Eja, galera Dormi na lancha aí, ó Dá uma ver aqui Vamos dormir na lancha Vai dormir na lancha pela primeira vez Com quantos anos você já tá? 66 anos Vai dormir na lancha pela primeira vez Então é isso aí galera Dormindo na lancha pela primeira vez Tamo junto Tchau Tchau Tchau